Olá, o meu nome é Ricardo Leitão, tenho 26 anos, sou natural do Norte, do Marco de Canavês. Vim para Lisboa para estudar produção audiovisual na ETIC e fui eu que me lembrei de escrever a história que nós vamos criar agora na Encurtamentoja. O meu nome é Marta Pinto, tenho 22 anos, sou de Lisboa, tenho a mania que canto no Sud e até agora não fiz nada. Na altura em que anunciaram o grupo, eu fiquei satisfeito. Havia um conjunto de pessoas com quem eu queria generalmente trabalhar e logo a partir daí eu acho que o grupo fervilhou rápido. Lembro-me perfeitamente de um dia ter ficado na sala com a Marta e com o Ricardo e estávamos a fazer todo um mega brainstorming nessa tarde. Ao fim, acabámos por juntar as ideias todas que foram aparecendo na altura. E há uma certa altura que eu e a Marta olhámos para as ideias que tínhamos em cima da mesa e eu ia ali um padrão. Esta ideia de ser uma história muito simples e tudo muito em cima do diálogo. Depois acabámos por concordar que a menor ideia seria sobre a relação de um pai e de um filho. Sobre o título, esta proposta surgiu porque o filme tem um ritmo muito próprio. É um ritmo que é bastante coincidente com o ritmo que normalmente uma vossa acaba por ter. Nós tínhamos algumas dúvidas em relação ao tom. Sentimos que era muito novela e que ia ser demasiado dramático e tentámos arranjar alguma maneira de o filme não ser demasiado intenso e também ao mesmo tempo não ser tão dramático. Dar este tom mais irónico, mais sarcástico e não ser tão pesado. Nós tínhamos uma possibilidade infinita de fechar o filme. Que? Porque o filme encerrava-se num objeto e a forma como esse objeto era manuseado. O vestir ou não vestir da camisa ou encostar, trocar a camisa, tudo isto eram finais diferentes. Então o professor Álbumes desafiou-nos a fazer o quê? Utilizar a inteligência artificial a favor do nosso guião e fazer o teste para perceber que final é que a inteligência artificial nos sugeriu. Ficamos com essa anotação de o que é que seria essa recomendação que a inteligência artificial nos deu. E acabamos por deixarem abertos e para as rodagens com o final meio que aberto. Nós decidimos falar com o Ruben para perceber depois daquele clima todo das cenas o que é que o Samuel faria segundo o ator que o estava a interpretar. E a leitura que o Ruben fez coincidia com aquilo que nós tínhamos anteriormente escrito e coincidia também com o que a inteligência artificial nos deu. O final que filmámos é este final que apareceu através de três formas diferentes. Nos ensaios, nos ensaios eram meio que uma tentativa e erra. Fomos experimentando as coisas que queríamos, alguns não davam, outros davam logo perfeitamente. Bem, aqui é o meu quarto, é foda-se, aqui é a sala, é muito legal, é muito vinteiro, com esses pequenos círculos em todo lugar. Está ficando com a cabeça. Foi a fase mais bonita do nosso filme, foi a fase de ensaios e de estarmos todos ali dentro do projeto, pensar todos em conjunto, é de facto a fase mais bonita que eu tenho do projeto. Fazer um casting para o pai, primeiro casting, dois atores e pronto, vamos ver como é que é, esse é um diálogo entre eu e o filho e pronto, vamos ver, estou um bocadinho nervoso. Vamos ter de ser uma direcionada e pronto, vamos dizer assim, uma direcção para a parte má. Nós fizemos casting e até gostámos imenso de todos os dois atores que vieram a casting, até houve um que nos chamou mais a atenção, só que tínhamos o problema é que ele não era muito parecido com o filho, o Ruben, pronto, e como tínhamos o António já como primeira opção por final, acabámos por escolher o António até mesmo porque jogámos pelo lógico que eles são parecidos, acabámos por decidir que ficava o António. Em relação ao Ruben, o processo foi um bocadinho mais turbulento porque sabíamos que não há tanto júniores atores como atores adultos nas agências e portanto ia ser um processo mais complicado. Como é que conseguimos o Ruben? E como é que vemos este salto entre criar e passar a ação? António convidou-nos a ir ao São Jorge, já antes de estreia do Vadio, e eu e a Érica, só fomos, só aceitamos o convite e siga. Quando lá chegámos, pá, o filme começa, o Ruben é protagonista desse filme, e eu lembro-me precisamente deste momento, que é quando eu olho para a Érica e a Érica estava a olhar para mim, e nós dissemos, pronto, é ele, tínhamos em mãos um ator com uma capacidade e um talento incrível, e portanto não havia voltado, era o Ruben e ponto final. Sendo a dois, falta um, tem que um. Ação! Temos a todos? Para aqui? Sim, sim, Ruben, força. Ação! Foi bastante desafiante, porque realmente havia pouco espaço, e tentar esconder os tripés e as luzes, e ao mesmo tempo que me criaram uma iluminação agradável, foi um bocado desafiante todo esse processo também, então foi super gratificante. Estar em cena a direcionar dois atores que já são profissionais, eu não sou profissional nisso, obviamente, acho que eles não tinham um conhecimento muito profundo do Guião, mas isso também é bom, porque eles foram descobrindo, foi essencialmente especial, nós todos, como equipa, irmos descobrindo. Nós ainda não tínhamos nunca feito anotação, no meu primeiro dia tive a sorte de ter produção, mesmo ao meu lado, pronto, que me foi sempre relembrando, olha, não te esqueças de ver em que mão é que está a pulseira, não te esqueças de ver aquilo, aquilo outro, pronto, ajudou bastante, e também porque eu fico aquele dia que tínhamos menos planos para gravar, isso foi bom, porque ainda não estava 100% à vontade com essa função que eu tinha que exercer. O maior desafio aqui na montagem é porque este filme é um filme muito musical, porque no fundo acaba por ser todo baseado numa só conversa, com timings muito específicos, para que consigamos sentir este crescer de tensão entre o pai e o filho. Enquanto estávamos um bocadinho mais só nós, pronto, tínhamos que ir lendo os feedbacks, isso assim, para perceber um bocadinho, mas acho que essas soluções têm sido encontradas e agora está tudo a ser encaminhado. Como já estava a fazer o making-off, foi por ser mais um técnico de alguns planos complicados, e um dos pontos mais surpreendentes foi um plano específico, o Rubens está a subir as escadas com o skate e a câmera está lá atrás, em que havia um saco, então a solução que nós arranjámos foi utilizar inteligência artificial, nós usámos uma versão beta de Photoshop com um feature chamado Generate Fill, permitiu criar parede vazia no shot e ficou imperceptível. Tchau, tchau.